Oi gente, aqui é Cristina Mel E o Louvorzão da 93FM tá chegando, gente! Isso mesmo! Vai ser na Quinta da Boa Vista, a partir das 2 da tarde, dia 6 de abril Traga sua caravana, toda a família Vamos gravar um super DVD Surpresas, coisas lindas Quem já foi, conhece e não pode perder, não é? Então a gente tem um encontro marcado, hein? Dia 6 de abril, na Quinta da Boa Vista Louvorzão da 93FM! Um beijão! Até lá!